Sempre que te vejo assim, linda, nua E um pouco nervosa Minha velha alma cria alma nova Quer voar pela boca, quer sair por aí Eu digo calma, alma minha, calminha Ainda não é hora de partir Sempre que te vejo assim, linda, nua E um pouco nervosa Minha velha alma cria alma nova Quer voar pela boca, quer sair por aí Eu digo calma, alma minha, calminha E partir Então ficamos, minha alma e eu Olhando o corpo teu sem entender Como é que a alma entra nessa história Afinal, amor é tão carnal Eu bem que tento, tento entender Mas a minha alma não quer nem saber Só quero entrar em você Como tantas vezes já me viu fazer E eu digo calma, alma minha, calminha Você tem muito o que aprender Eu digo calma, alma minha, calminha Você tem muito o que aprender Eu digo calma, alma minha, calma 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 Então ficamos, minha alma e eu Olhando o corpo teu sem entender Como é que a alma entra nessa história Afinal o amor é tão carnal Eu bem que tento, tento entender Mas a minha alma não quer nem saber Só quer entrar em você Como tantas vezes já me viu fazer Eu digo calma alma minha, calminha Você tem muito que aprender Eu digo calma alma minha, calminha Você tem muito que aprender Eu digo calma alma minha, calminha Você tem muito que aprender Eu digo calma alma minha, calma baixa E eu digo calma minha, calma baixa Eu digo calma maia, calma baixa Obrigado